O Tico Tico Tirei esse tipo de carro de cima do meu fubá Tem tanta coisa que ele pode pinicar Eu já fiz tudo para ver se conseguia Botei ao bicho para ver se ele comia Os cantariam as santões dele acham que o fubá é uma alimentação Mas por favor, tirei esse bicho do celeiro Porque ele acaba comendo o fubá inteiro Tirei esse tipo de carro de cima do meu fubá Tem tanta coisa que ele pode pinicar Eu já fiz tudo para ver se conseguia Botei ao bicho para ver se ele comia Botei um gato instantário num sapão Mas ele acha que o fubá quer boa alimentação O Tico Tico tá outra vez aqui O Tico Tico tá comendo o meu fubá O Tico Tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas do pomá O Tico Tico tá outra vez aqui O Tico Tico tá comendo o meu fubá O Tico Tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas do pomá O Tico Tico tá outra vez aqui O tico-tico tá comendo o meu fubá O tico-tico tem, tem que se alimentar E vai comer umas minhocas do pomar O tico-tico tá outra vez aqui O tico-tico tá comendo o meu fubá O tico-tico tem, tem que se alimentar E vai comer umas minhocas do pomar Obrigada, gente